Música Sobre ele, as vezes ele escuta ou obedece um outro que não é nem o chefe dele, dentro da organização Então não necessariamente são a mesma coisa A liderança não se aplica a todos os tipos de organização humana? Errado! Então qualquer tipo de organização humana que você tenha duas ou mais pessoas, você pode ter um seguindo os demais Seja uma questão sobre o processo decisório Uma adequada compreensão do tema processo decisório Implica ver como corretos as seguintes afirmações, etc Um problema cuja solução não dispõe de alternativas, ele já está por si só resolvido? Correto? Ora, se eu não tenho o que fazer, não tenho decisão para tomar Então ele já está por si só resolvido, não tem o que ser feito O único problema quando ser percebido de forma diferente, por ele mesmo diferente Correto? Então o único problema quando ser percebido de diversas formas, por ele mesmo diferente Então você enxerga o problema de uma forma, o outro já pode enxergar o mesmo problema de uma outra forma O processo racional, a tomada de decisão, não desculpe o uso da subjetividade correta, bem? Então, totalmente se fala em processo decisório, a primeira coisa que o professor disse para você Olha, no processo decisório, a tomada de decisão tem que ser uma tomada de decisão nacional Sim, mas você não é uma máquina, você não é um bolosinho Então, apesar de você tomar decisões nacionais, isso não exclui o uso da subjetividade Não é porque você tome uma decisão nacional, porque aquela decisão não possui características suas Então, claro que a sua opinião está envolvida naquilo Mesmo a melhor decisão pode acarretar um resultado desastroso Então, correto Se todas as alternativas que você tem são horríveis Todas as possíveis alternativas para tomar a decisão são ruins Então, você escolhe apenas um íntimo E mesmo assim, ainda pode acarretar um resultado desastroso Lembre-se A tomada de decisão em equipe é preferível a tomada de decisão individual É claro, porque aí é generalizado Então, existe uma outra situação em que a tomada de decisão em equipe Não posso ser melhor, aliás, tomar a decisão individualmente Não posso ser melhor do que tomar a decisão em equipe Claro que pode existir Às vezes, você tem a participação de outras pessoas na tomada de decisão Mas é prejudicar aquela decisão E outra questão, que é campeã também Outra alternativa que não está aí Mas é campeã também, questão de concurso que tem no médico E se fala em processo decisório A escolha de uma alternativa significa abandonar as demais Aí, muita gente acha que não Correto Então, se eu tenho Ou eu tomo a decisão A Ou a decisão B Ou a decisão C Eu escolhi a decisão A Implica em eu abandonar as demais Correto Não está dizendo que você não possa Lá na frente Se aquela não foi a melhor decisão Voltar para isso e modificar a sua decisão Mas quando você escolhe uma alternativa E não as outras Você já vai abandonar as demais Mas... Oitava questão Então, essa daí Nós já discutimos no início dessa aula Dentro da hierarquia Se eu tenho um superior hierarquo e um subordinado Novamente Novamente Os que chegaram depois Esse superior hierarquo possui O meu nome dessa relação de cima para baixo Ele possui autoridade sobre esse subordinado O nome dessa mesma relação de linha De autoridade de linha De baixo para cima É responsabilidade Então, o subordinado Possui responsabilidades Para o seu superior hierarquo Ele possui a responsabilidade Ou devem prestar contas Para o seu superior hierarquo Mas o meu nome dessa questão diz Cada chefe Que eu já entendo em uma organização É responsável por um conjunto de tarefas E atividades Deve corresponder Que é o desempenho das pessoas Que integram a sua equipe Em forma partida Eles têm o direito de dar ordens Esperar a indivídua de seus comandados Nesse contexto O dever de prestar contas E o direito de dar ordens Derumina-se respectivamente Quem é que tem o dever de prestar contas? Subordinado Quem é que tem o direito de dar ordens? O superior O subordinado tem o que? Responsabilidade Para o superior hierarquo O superior hierarquo tem autoridade Para o subordinado Então, responsabilidade E autoridade Letra C Está claro até agora, pessoal? Tranquilo? Está claro, a gente está realizando Obviamente, o estilo A dinâmica tem que ser raro mesmo Tem que é curto Não dá para trabalhar muito bem Em cada questão Então, a dinâmica é um pouco raro Mas, qualquer dúvida Pode falar, viu? Porque A gente é extremamente tranquilo Mais importante do que a quantidade É a qualidade do trabalho, viu? Vamos lá Outra questão De acordo com a teoria clássica A divisão do trabalho Processa-se de duas maneiras distintas Vertical e horizontal A divisão do trabalho No sentido horizontal É denominada o quê? Olha só Dentro da organização Imagina Imagina Um órgão grande Que vocês Dos estudos E vocês Já devem ter visto Aqueles quadrinhos, né? Representados pelas linhas Então, opa Eu tenho aqui Um órgão Superior E um órgão Subordinado a ele E ainda Eu tenho um órgão Que é subordinado A esse O órgão Que está no meio Bem Essas relações De círculo para baixo Ou de baixo para círculo São relações Meticais As relações Entre o mesmo nível Hierárquico São relações Horizontais Então, se falar No processo de comunicação Se falar A comunicação Entre o pessoal Do mesmo nível hierárquico É uma comunicação Horizontal A comunicação Superior hierárquico E subordinado É uma comunicação Vértica Tudo bem? Então, horizontal Quando se trata No mesmo nível hierárquico Vertical Quando se trata De níveis hierárquicos Diferentes Quando dentro Do mesmo nível hierárquico Eu tenho Departamento de Finanças Aí eu estou criando Horizontalmente Outro departamento Aí coloco No mesmo nível hierárquico Departamento de Reconsultantes Crio Depois Departamento de Marketing Crio O departamento De Produção Crio O departamento De Logística Então, estou criando Departamentos Horizontalmente O nome disso é Departamentalização Então, o nome disso É Departamentalização Professor Mas, reticamente falando Se o superior Existe uma transmissão Que, por exemplo É processar um pedido Quem é que processa um pedido? É o subordinado Quem processa um pedido? É o subordinado E o superior hierárquico Passa a tomar essa decisão Que antes era Passa a fazer essa atividade Que antes era o subordinado Então, agora Nós estamos falando Verticalmente Estamos falando verticalmente Então, o que que era Que se processava um pedido? É o subordinado E agora Até o superior hierárquico Que faz isso Como é o nome disso? A vocação de ascensão De autoridade Então O superior hierárquico Está avançando para si Aquela responsabilidade Agora Se o superior hierárquico É que processa um pedido E agora Ele passa No subordinado É de cima para baixo O nome disso É Delegado Então O superior hierárquico Está delegando As responsabilidades Delegando funções Delegando tarefas Delegando atividades Para o subordinado Tudo bem? Então Quem está em cima Passa para quem está em baixo Está delegando Quem está em cima Toma aquela função De quem está em baixo Ele está A voltando para si Ou Não? Ah É só para avisando o leio Para ver Para mim Vamos lá Então Detalhe da capa de metalização Décima questão Décima questão Trata sobre qualidade total Olha pessoal Se você pegar Dez questões de concurso Sobre qualidade total Pode dizer É preciso lá Questões de concurso Qualidade total Se você pegar Dez questões de concurso Qualidade total Dez Alternativa correta Vai ser aquela Que tem O nome Cliente Então Falando Procura Vamos Naquela Questão Vai Em busca Uma alternativa Que tem O nome Cliente Mas Pode até Ter uma Segunda alternativa Do nome Cliente Mas Obviamente Você vai escolher Aquela Que diz Que o povo É o cliente Que na qualidade total Você busca O PBC Os melhores Produtos Ou serviços Ao cliente Você não vai Escolher Aquele Que tem É o cliente Mas Você diz Que não deve Considerar As necessidades Do cliente Ou Aí Está errado Então O foco Na qualidade total É o cliente Então Procure aquela Alternativa Primeiro Opa Deixa eu ir Uma alternativa Que tem O nome Cliente Conta aí Deixa eu ver Se diz Se o foco É o cliente Ou Que eu tenho Que melhor Atender Ao cliente Então Está dizendo Isso Não é Essa Alternativa Se está dizendo Que não deve Atender As necessidades Do cliente Não deve Sofrer O cliente Da forma De paz Então Está errado Falou em qualidade Total É só procurar Alternativas E busca Que tem O foco Então Olha só O que diz Aí No gerenciamento Da qualidade Total GPT Ou Às vezes Eles colocam Assim O que é Original Que aí É Tanto Pesado Então Eles colocam TPM Total Qualidade Penege Gerenciamento Da qualidade Total Ou Gerenciamento Que é a mesma coisa Então Nós resolvemos Na qualidade Total Os alimentos Também Fazer o que? Olha Pode até Buscar Observar O mercado Pode até Buscar É Buscar Tem um marketing Regresso Pode até Buscar Tem um processo Desse jeito Um processo Daquele jeito Mas o foco Na qualidade Total É sempre O cliente Então Letra C Cliente E a melhoria Contínua Falou em qualidade Total O foco É o cliente Agora No concurso A banda Organizadora De vocês De janeiro O Brasil Eu pedi uma questão De qualidade Total Aí Tinha lá Alternativa Correta O foco É o cliente Alternativa Correta A mesma Não só Nessa A banda Mas Correta A outra A uma Emagrada Total É isso Mas Cuidado Qualidade Não estou falando De qualidade Estou falando De qualidade Total Vamos concluir Uma coisa Com a outra Falou em qualidade Tem outra coisa Muito importante Que apesar De não ter uma questão Não é por causa Do tempo Público Que nós não devemos Falar Que é O ciclo PDCA O ciclo PDCA Que foi proposto Pelo PM Então o ciclo PDCA Imaginem Como se fosse Um ciclo Como se fosse Um ciclo O que eu tenho? O planejamento Execução Verificação E a ação E a ação E a ação corretiva Eu tenho quatro etapas Desde a primeira Segunda Terceira A quarta No ciclo Bem Por que Aprender Ou a ação Corretiva Ou a ação Você vai associar A que? Você vai associar Aquelas quatro etapas Do controle Aquelas quatro etapas Do controle Então você deve ter Estabelecimento Dos padrões Então a primeira Etapa O controle Estabelecimento Dos padrões A segunda Etapa Mencilação Do desempenho Então a terceira Etapa Verificação Ou Comparação Comparação De que? Do desempenho Objetivo Com os padrões Estabelecidos E a quarta Etapa A ação Corretiva Então ele é Similar Ao ciclo PDCA O controle Então primeiro Você diz Como deve ser Depois o pessoal Faz Você mede O desempenho O pessoal Executou Opa A terceira etapa É a comparação Executada Na forma Como foi dito Na forma Como foi estabelecido Não Executada Então nós vamos Na outra etapa Que é a ação Corretiva Então vamos Corrigir Já que não Executaram Na forma Como foi Estabelecido Então o ciclo PDCA Você planeja Do Você faz Executa C Você checa Você verifica Se o que foi Executado O que foi feito Foi na forma Como foi Planejado Não Não quiseram Na forma Como foi planejado Então vai Pro ar Et Ou ação Corretiva Então nós vamos Poder ir Fazendo Que aquilo Que não foi feito Para a forma Preconejado De fato Seja Executado Então já que nós Falamos São ciclo Ebedeciário E controle Vamos dar um pulinho Aí para a questão Que data De controle A décima Sétima Depois a gente volta Tomar a aula Uma questão Então O estabelecimento De padrões E a medida De desempenho Correspondem A duas etapas De função Administrativa Ora Estabelecimento De padrões Medida De desempenho Ou Verificação De desempenho Comparação Entre o desempenho O mentido E os padrões Estabelecidos E por fim A sua corretiva Isso é a etapa Do controle Então São as etapas Do controle Letra B Ok São as etapas Do controle Aí olha só Não é tanto que Igual caramejo agora De trás para frente Já que já falo De controle Vamos pegar o rancho E falar sobre O planejamento Que é A décima Seja a questão Coisa que é importante Na sequência Que ela também Entra na linha Não na ordem de impressões Mas na ordem de conteúdo Na alteração Dos conteúdos Então imagina Uma pirâmide Uma pirâmide Que eu tenha Essa pirâmide Dividida em três etapas Em três partes Opa Aí Eu teria O processo de planejamento Tem os três tipos De planejamento O planejamento Lá no topo da pirâmide É o planejamento Estratégico Estratégico O planejamento Do meio da pirâmide Da metade da pirâmide Vocês vão fazer o tempo da resenha Vocês estão fazendo direitinho A gente tem certeza que vocês estão Anotando o desenho Então faz a pirâmide O planejamento Do meio É o planejamento Estratégico É claro Esse planejamento Estratégico Pode também ser chamado De planejamento Gerencial Aqueles planejamentos Estratégicos O ator Também pode ser chamado De planejamento Institucional O último Que está lá embaixo De baixa escala É o planejamento Operacional Então primeiro Você tem o planejamento Estratégico Não há uma pirâmide Imaginem Uma estrutura Organizacional O que eu tenho O chefe Que é o dono Do negócio O dono Da empresa Ou o presidente Da empresa Os diretores E gerentes E lá embaixo Os operários Então é como se eu Comparasse com aquela Estrutura formal Que tem três Do seu edital É como se eu comparasse Com aquela estrutura Normal também Que tem essa pirâmide Então coloca em outra pirâmide Um do lado da outra Uma pirâmide Um planejamento E um ao lado Que eu tenho Os níveis Hierárquicos Opa Então eu tenho O pessoal de topo O pessoal de meio E o pessoal de baixo Estavam na hierarquia da organização Então isso É uma representação hierárquica Voltando ao planejamento estratégico Campeão De questão de concurso Participar em planejamento O planejamento estratégico Ele é responsável Por definir A missão A visão E os valores Da organização Então o planejamento estratégico Ele definia A missão A visão E os valores Da organização A missão É a razão De ser Da organização Então opa A razão De ser Da organização É a missão Então Vamos Elaborar uma missão Aqui rapidinho Nossa Para o sério Para o sério Concurso Então qual é a missão Do sério Concurso Capacitar Concurseiros Para que sejam Aprovados Em concurso A missão Nossa Aqui É vocês Então A minha missão Para que vocês Capacitar Vocês Para que sejam Aprovados No concurso Do HU Bem E a visão A visão Está ligada A visão De futuro A ideia De futuro Onde você Deseja Chegar No futuro Então O que seria A visão Do seu concurso Ser a maior Organização Educacional Da área De concursos Do Nordeste Até 2017 Detalhe Geralmente A missão Vem acompanhada De uma meta Até 2017 Professor Explica melhor isso Primeiro Você deve entender A diferença Entre objetivos E metas Objetivo É quando eu tenho Somente palavras Meta Eu tenho uma Quantificação Do objetivo Eu já tenho um número Então o objetivo Ah Seu chefe Chega para você Olha Você tem o objetivo Nesse mês De vender mais Bem Vai vender mais quanto? Para isso Eu tenho uma meta Para quantificar O objetivo Então esse mês Você tem que vender mais 100 unidades Então opa Eu tenho um número Então agora Eu tenho uma meta Eu tenho a quantificação Nesse objetivo Ok? Muita 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 Questão de concurso Que fala sobre Objetivos e metas Em que Simplesmente Conhecendo isso Você consegue Acertar lá Uma alternativa Ou eliminá-la Então Como o mente cai Inclusive Nessa prova agora De janeiro Da maior organizadora Caiu Então Ele se deve Associa o metas E objetivos A todos os assuntos Da área de administração Então se está lá Lá no arrabal Ah Metas e objetivos Podem gerar Maior motivação Dos funcionários Correto Metas e objetivos O líder Que estabelece Metas e objetivos Pode facilitar O processo de liderança Correto Metas e objetivos No atendimento Podem melhorar O desempenho Desses atendentes Correto Então eles gostam Muito de associar Metas e objetivos É uma ideia Boa Metas e objetivos É uma coisa boa Uma coisa a ser buscada Na administração E esse planejamento Estratégico Quando depende A visão Ele depende Também Metas Estratégicas E aí A terceira coisa Que eu disse pra vocês Que é definido Um planejamento Estratégico Valores Então o que seria Valores Do certo O curso A responsabilidade Social Ética Compromissos Comprometimento Em vocês Então eu tenho Definido O planejamento Estratégico A missão Visão E valores Também Geralmente Você Campeão De um planejamento Estratégico Mas na prova Da batu Avançadora De vocês Que é Amor de janeiro Caiu em qual Planejamento Operacional O que eles falam Desse planejamento Operacional É o planejamento Do dia A dia O planejamento É o planejamento O planejamento Do dia A dia Enquanto o planejamento Estratégico São decisões Estratégicas Por exemplo Ah Onde é que nós vamos Abrir o novo Filial Então uma decisão Estratégica Como essa Pessoal Do topo E o pessoal De viva Operacional Lá de baixo Escalão Na empresa Que planeja o dia a dia Então Os colaboradores Os funcionários Chegam Da plant city Chegam todos os dias Aqui para trabalhar Dizem Olha Hoje você vai limpar Aquele salão X Já você vai limpar Aquele outro salão Lá no espaço 1 Ah Você vai limpar O espaço 2 Aí chega no dia seguinte Olha Hoje você já vai limpar Que é o auditório Olha Hoje você já vai limpar Que é o outro auditório Isso é um planejamento Operacional É um planejamento Do dia a dia Na organização Tudo bem Vamos dar uma olhada Nessa questão De planejamento Segundo Oliveira Que é o seu nome Certo Faz o tempo Desde o planejamento É um processo Desenvolvido Ao alcance De uma situação Desejada De um modo Mais eficiente E efetivo Detalhe Eu falei para vocês De eficiência e eficácia Não falei de efetividade Que eles gostam De associar constantemente A eficiência e eficácia Quando eu tenho Eficiência Mais eficácia Mais qualidade Então eu tenho Efectividade Então eu sou efetivo Eficiência Processo Os meios Eficácia Resultados Objetivos Metas Missão Ter uma eficiência Ter uma eficácia E ter uma qualidade E dar até o que Efetividade Ok Com a melhor concentração de esforço E recurso pela empresa A partir deste conselho Podemos identificar Que a atividade De planejar Está dividida em três tipos Então quais são os veículos de planejamento Planejamento estratégico Tático E operacional Planejamento estratégico Tático E operacional Vamos voltar para a lição Sequência Direitinho Décima primeira Questão Décima primeira Questão Ele vai falar De técnicas de ativamento Poder falar de técnicas de ativamento Tem duas coisas básicas Aqui nessa revisão Que ele não pode deixar de falar Primeiro Eu tenho um arquivo Clássico Tem arquivos correntes Arquivos de técnicas de age De arquivos permanentes Esse arquivo corrente Ele pode ser denominado também Arquivo de primeira idade Esse arquivo interneial Pode ser denominado também Arquivo de segunda idade Esse arquivo permanente Que é o DC da lá e lá Arquivo de terceiridade Se ele falar Até o documento Está sendo utilizado constantemente Ah, normalmente você precisa Consultar todo dia Que você precisa utilizar todo dia Então esse arquivo Esse documento É um arquivo corrente Então corrente Está em utilização corrente Ou seja, aqui você utiliza Com um grau de frequência Muito elevado Então corrente Interneial e permanente Você vai analisar De acordo com a frequência Opa! O grau de frequência De utilização é muito alto Estou usando o tempo todo Então arquivo corrente Ah, é um arquivo que eu utilizo Uma vez ou outra Eu já não utilizo o tempo todo Eu já utilizo uma vez ou outra Então é um arquivo intermediário Então se é um arquivo que eu utilizo Uma vez ou outra Passa a ser intermediário Quando chega nessa etapa De arquivo intermediário Ele pode ir para outras duas etapas Ou ele pode passar a ser descartado Jogado fora Se não é um arquivo Tão importante Ou que não tem importância nenhuma Para a organização Ou se é algo importante Que tem um valor histórico Ele já não é utilizado Mas quase nunca Mas tem um valor histórico Para a organização Então ele passa a ser Um arquivo permanente Ok? Então corrente e utilização O tempo todo Interpreendário Você usa uma consulta Uma vez ou outra Uma consulta Quase nunca Quase nunca existe Arquivo permanente E permanente Ele tem um valor histórico Ele não pode ser Dessemente Por que que é a questão disso? Sobre Técnica de arquivamento Constituindo de movimentos Sem curso Com o plano de partida Do aconselhimento De planos para que Controle ou tomado De decisões Da administração São os arquivos Olha É um movimento que está em curso Querem ter um plano de partida Que indica que você é o quê? Se vai ser movimentado Constantemente É que tipo de arquivo Corrente Correto Aí olha só Existe uma segunda classificação Que são arquivos Nós recebemos E sempre nós Um arquivo Que qualquer um Pode ter acesso Então são arquivos Postesivos Mata que olha Mata que olha só Foi de beleza Obrigado Achei que você já paga De analisar Que eu estava Lá Então Está com medo Então arquivos Postesivos Ou podem ser utilizados É Pode ser Com acesso Ou pode ser Para criado A qualquer pessoa Qualquer pessoa Pode ter acesso Ou Esse arquivo aqui Ou esse arquivo aqui Só por lá no Deu pranto Pode ter acesso Ou Para ter acesso Precisa de autorização Do presidente Da ecu Ou do congresso Ou É um arquivo Que trata Sobre segurança nacional Então Esse tipo de arquivo Já serão arquivos Sigilos Então Mostecidos E pode ser Franqueado O acesso A qualquer pessoa Para finalizar A técnica de arquivamento Muito provavelmente Que caia uma questão Sobre Protocolo Falou em protocolo Você tem que ter Ideia As etapas Do processo De protocolo Então Se você Vai lá na Universidade Federal E vai dar Entrada Num processo De dispensa De disciplina Você chega lá Na Universidade Federal Vai lá no setor De protocolo Pega Preenche O formulário Anexa A documentação E você entrega Lá no setor De protocolo Né Opa Aí começa A primeira etapa Do setor De protocolo Então Se você Está entregando Para ele A primeira etapa Do setor de protocolo É o Recebimento Então Primeira etapa Do setor de protocolo É o recebimento Só que Depois que ele recebe Ele faz A segunda coisa Que é o que? O registro Então Ele recebe Essa documentação E ele registra Gerou a numeração E registra No sistema Opa Aí você vai Para a terceira etapa Do setor de protocolo Que é o que? A distribuição Ele já jogou No sistema Então ele vai Distribuir Vai enviar Para o setor Que é De destino Daquele documento Opa Distribuiu Agora Vai para a última etapa Do setor de protocolo Que é a etapa De movimentação De acompanhamento De acompanhamento Da movimentação Então nessa etapa De acompanhamento Vai ver A movimentação Do documento Ah Estava pulando Passou Para Beltrano Beltrano recebeu Enviou Para Ciclano Ciclano recebeu Enviou Para o João O João recebeu Enviou Para Maria Então aí Geralmente Alguns livros Colocam Essas quatro etapas Algum outro autor Pode chegar Para lá Uma outra etapa Mas elas são As etapas Básicas No setor De protocolo Beleza Aí a gente Chega na décima Segunda questão Que é uma questão Sobre Patrimônio Vamos deixar Patrimônio Segurança do trabalho Para o final Que são as duas Que exigem Um pouquinho Mais de tempo Vamos para a décima Quarta De ética Acerca da conduta Ética Aplicada Ao servidor público Assinale Alternativa Correta Olha professor Lá no meu Edital Tem ética Aplicada Ao profissional De saúde Primeira coisa Que você tem Que entender Sobre ética É a distinção Entre ética e moral Esse é o primeiro passo Moral Está relacionado A um sentimento Mais individual Uma concepção Sua Individual A ética Está relacionada A uma concepção Coletiva Então Olha só Chega um jovem Para aquela porta Com a roupa Muito curta Olha só Olha só Você pode? Te